Olá, tribo do meu Brasil! Olá, 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 olá! Eu sou Zalinha da Falo e bora começar mais um novo vídeo aqui. É assim, meu afô, ele pertencia, meu bisafô, meu bisafô, e ele era da etnia Aihara. Aihara, isso na língua do povo Auiti. O povo Auiti, eles falam a língua Tupi Auiti. Aihara. E na língua do povo Calapalo, o povo Calapalo, que é do meu pai, se chama Aikaku. Olha só, Aikaku. Os Aikakus, na década de 1980, ele se alimentava canibal. Pois é, eu tô com a cola aqui, a minha irmã atrás dele. O povo era canibal. Ele era canibal. Não é à toa que eu vou ser canibal. Eu tô com a cola aqui atrás, a minha irmã falando, ela não vai mostrar ela porque ela não quer que apareça. É sério essa história, gente. É super sério. Super sério. Mas só pra vocês entenderem como que eu sou chico, de onde eu sou, de onde a minha família é. É assim, esse é meu bisafô por parte da minha mãe. A minha mãe se chama Canualu. Ela... Ah, então. Estava contando da minha bisafô. Então, minha bisafô que era pertencente do povo Aihara ou Aikaku, porque Aihara na língua do povo Aweiti, do Alto Xingu. E Aikaku na língua do povo Calapalo, que é o povo do meu pai, que é o meu povo hoje em dia, né? Aí, o que acontece? Esse Aihara, ele saia caçando outras tribos pra comer. Ele era tribos canibais. Tá entendendo? Ele se alimentava de outras pessoas. Ele se usava o argumento assim. Se já que o peixe come outro peixe, por que a gente não comer outras pessoas? Entendeu? Pois é. Naquela época era algo super comum. Ele se saia em Farasaldeias, matando literalmente, caçando as outras etnias pra comer, pra saciar sua fome. Pois é, gente. Você deve estar chocado. Ah, mas realmente acontecia isso. Ele se alimentava por prazer, tá? A etnia se chama Aikaku ou Aihara. Aí, há muito tempo, ainda em 1980, os salvetis, já que o Aihara se alimentava muito dos salvetis, os salvetis tiveram uma ideia. Olha, pra eles se parar com isso, pra eles se parar de matar o nosso povo, a gente vai ter que escolher a mulher mais bonita, e a filha do cacique, pra dar, pra gente casar o guerreiro deles, o guerreiro mais forte da tribo dos Aikaku, ou tribo Aihara, pra dar essa moça pra se casar com esse guerreiro, assim, sei lá, paz entre Aikaku e os Aetis. Aí, quando eles se foram lá, os Aikakus, foram atacar os Aetis, que normalmente eles se faziam isso, até porque ficavam perto da aldeia dos Aetis, eles se foram atacar os Aiharas, os Aikaku, tanto faz, eles se foram atacar os Aetis. O que que os Aetis fizeram? Em vez de eles se deixar a matar por ele, por um desses guerreiros mais fortes de todos, do guerreiro do povo Aikaku, eles se ofereceram uma moça, selaram uma paz. Olha, falaram assim, pra esse guerreiro mais forte de todos, a gente vai lhe dar essa moça, que é a filha do cacique, pra simbolizar a paz entre nós. Em troca disso, você não vai mais nos matar, você não vai mais nos comer, porque somos sujeitos como você está bem. Pra selar essa paz entre nós, a gente vai casar você com a mais bonita da tribo, que é a filha do cacique, e por ela ter um sangue nobre. E eles se casaram, o guerreiro Aikaku, com uma moça Aetis. Uma moça Aetis. Essa é a história do meu bisafo. Ou seja, meu bisafo, ele era mais guerreiro da tribo Aikaku ou Aihara. Então, depois que ele se casou, meu bisafo se casou com a Aetis, a tribo Aetis, com essa moça, que é a filha do cacique, eles tiveram vários filhos. Aí, dentre esses filhos, nasceu meu avô Kalukumã. Kalukumã nasceu, que é o pai da minha mãe. Entendeu, gente? É assim, essa é a minha história. Tanto é que, naquela época... Não, tanto é que os filhos são odiados até agora. Olha só, para você ter uma ideia. Olha só, olha o cara, a gente está levando ódio. Pois é. Aí, o que acontece? Olha só um detalhe. Olha, por a gente descender esse povo que se alimentava de outras pessoas, a gente é muito odiado por causa disso também. A minha mãe, coitada, sofreu pra caramba no meio dos Aetis. E também, até hoje, ela recebe muitos cutucões de outros povos por causa disso. Entendeu? Porque ela é a neta do Aikaku. Entendeu? Meu bisafor Aikaku, e ele parou de se alimentar. Depois que ele se casou com Aweiti, que era a tribo que não se alimentava de outras pessoas, ele se alimentava de peixe, beiju. Ele parou de matar as outras etnias, e selou a paz entre Aweiti e Aikaku, com a finda dos filhos, né? Aí, daí, ele se casou, primeiro o filho dele foi meu afô, Calucumã. Aí, Calucumã, se casou com uma mulher, Nafkuá. Aí, ficou uma mistura de Aikaku, Aweiti e Nafkuá. Tanto é que a minha mãe, ela é uma mistura de duas etnias, na verdade, seria três, né? Aikaku, Aweiti, Nafkuá e Kuikuro. Porque, por parte da mãe dela, o avô dela ainda é Kuikuro. Entendeu? Ou seja, a gente é uma mistura de tudo. Foi isso, só pra vocês conhecerem um pouco a minha história. É isso, assim, selou a paz. Aí, outro dia, eu conto mais coisas como vocês... Assim, só pra vocês terem uma ideia do que eu sou uma mistura. Então, eu sou uma mistura de várias tribos. Defino isso. Mas eu sou mais conhecida como povo Calapalo, porque eu nasci no meio dos Calapalo. E também meu pai é Calapalo. A mãe do meu pai é o Agirruta. E tá uma mistura de tudo. É isso, gente! É isso, gente! Obrigado.